Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes minha galera, alegre, tamo junto Hoje o dia de pegar sol, face tá melhorando graças a Deus, no trato, tá no trato o garoto Se recuperando, não sei se vai dar pra ver porque tá contra o sol Olha aqui Olha o cara aqui ó Banho de sol, já tomou um banhozinho na banheira Pepino, japonês Milho verdinho lá pra ele Farinhada de ovo com as extrusadas e promater Gride mineral lá embaixo Um gilosinho pra ele exercitar pra não perder a prática E a mistura de semente Trato Trato, temos que dar trato O foco hoje pro Facebook É trato, mas trato e trato Já tive a visita aqui do meu amigo Gilmar Trouxe um coleirinho pra dar uns cantinhos aqui também Então a galera tá aí no Vapo-vapo Deixa eu mostrar aqui dentro como é que tá a galera aqui também Vai nascer lá ó John Jones na bombeira E John Jones na John Jones neta Porque essa fêmea simplesmente bota ovo e joga fora Então ela vai botar e eu vou passando pra outra e vamos que vamos J.J.U. já acordou no clima tenso Mas agora tá ali pra tomar um banho Tomou um banhozinho, tá comendo É pena que não dá pra virar pra vocês verem Dele, né Lá Cadê Onde ele tá Olha aqui ó Aqui, tá vendo aqui ó Deixa eu ver se consigo botar o dedinho pra vocês verem Aqui Esse é o filhotinho Facebook Na filha 021 Na filha 015 Facebook Na filha 015 Que ela é Facebook Na bombeira Nasceu a 015 Aí eu passei agora o Face Ali é um F2 F alguma coisa Está dentro do potinho Olha lá O que você dá pra ver aí Olha lá Dentro do potinho Fez o potinho de ninho A mãe não está aqui Que quem tá criando é a baiana Lá em cima poderosa Foi galada de novo Essa fêmea tá pedindo gala Desde o dia 24 De agosto Possivelmente Essa fêmea Ela é seca Mas a gente não sabe, né Vou galar Galer ela hoje mais uma vez Não galhei sexta Não galhei sábado Galhei hoje Com JJ Não vou galar amanhã E depois Vou galar de dois em dois dias Lá no canto atrevida Vamos ver se consigo tirar alguma coisa com ela, né JJ Neto nela Essa aqui eu não tô contando Porque ela parece ser seca Passei o John Jones Neto Na John Jones Neta Que é essa aqui Aqui Dona Flor Tá chocando Três ovos Dois dela E um da JJ Neto E um da JJ Neto Na 015 Na mãe daquele filhote lá Que é Facebook Com bombeira Aqui em cima Tem um ovo Cheio Que é do John Jones Na 015 Então a 015 Mesmo ela não criando Já é o segundo Filhote dela Que vai vir 015 é essa aqui Vou mostrar ela aqui Cadê minha criança Onde ela foi parar Correria A gente esconde elas aqui Onde foi parar a criança Aquela aqui Essa fêmea Já foi galada Botou um ovo Foi pra outra fêmea criar Foi a 940 Agora botou um ovo Tá chocando a Dona Flor E vão Que vida que segue E vão ajustando Ajustando Até que dê tudo certo No final Ela vai botar E chocar É o que a gente deseja Isso aqui é uma ADS Essa aqui Pra vocês que não sabem 938 O número da anilha dela É uma ADS 938 O número da anilha dela Então o nome dela é 938 ADS 938 Vocês sabem que eu tenho a 940 E eu tenho a 939 Eu peguei uma sequência de anilha Veio duas fêmeas De irmã de Ninho E uma outra fêmeazinha Que não é irmã dela Já tem nada a ver Mas vida que segue Então assim Cadê a outra aqui? Ah, tá por aí Eu perco daqui 939 938 940 lá dentro A que tem vida de rico É a 940 Porém essa 938 Ela vem a ser irmã Irmã Do Do Colorado O pai do Colorado É o Bitelo O pai dessa aqui Também é Bitelo E eu gostei dessa história De repente eu vou estar passando O Colorado nessa fêmea Pra ver o que eu consigo De repente vem coisa boa por aí, né? Sem canto de curioca Um canto bom É Então minha galera Vamos nessa O dia hoje É pra deixar descansando Hoje eu vou passear Com meu amigo Ponto 50 Vou mostrar aqui O ponto 50 Como é que tá Já que o Face Tá quietinho Na verdade Tá cantando muito Aqui eu botei Na igual Pra tomar um banho de sol Ele tomou um banho Banho de sol Aqui é o Tizil Dando uma cantadinha Ali também Agora quem tá aqui É o nosso amigo Ponto 50 Aqui a 940 Tá aqui Aqui é o ponto 50 Eu deixei dar uma enfermadinha Só para Ele ficar doido Eu fiz um vídeo ainda agora Eu acho que o antes Desse aqui O ponto 50 Tava junto com ela ali Então essa fêmea aqui É a minha atriz principal Pra puxada Do Facebook Pra puxada Do ponto 50 Vai ser essa fêmea Valeu minha galera Lá atrás Tá Aquela outra turma lá O meu querido O colorado O trovoada Tá lá atrás Eles ficam travadinhos Lá quietinho Deixa eles quietos Dono desse Aqui ó Ó Trovoada É trovoada Primeiro lugar Trovoada Segundo lugar Colorado Quinto lugar Colorado Terceiro lugar Duas puxadas Quatro troféus E ó Facebook Vem aí hein Tem uns amigos aí Que me Me perturbaram Ontem dizendo que eu tô puxando chuvinha Tá tudo agendado Facebook já falou pra mim Eu tive uma conversa com ele ontem Eu e o Face Ele falou Pai Deixa comigo Vou gritar no ouvido deles Ver se eles aguentam Detalhe hein Quem encarna não tá tão bem armado assim não hein Pra dentro deles Deixa Tá lá ó Pegando o solzinho dele lá ó De boa Daqui a pouco ele volta Galera um forte abraço a todos Fiquem com Deus Um ótimo domingo pra todos vocês Que Deus abençoe Dê muita paz Muita sabedoria pra lidar com o dia a dia Não é nada fácil a gente trabalhar Corrido Peço perdão a quem me chamou ontem Eu não consegui responder Ontem o dia foi corrido demais Foi trabalho Foi torneio Foi casa Ajudar aqui Hoje tem o aniversário da minha Da minha filhada Beatriz Quinze anos Graças a Deus Hoje é aniversário dela Parabéns Minha sobrinha E minha filhada Beatriz Que Deus lhe dê sabedoria Pra nesse mundo dos homens Doido Sobressair E ser uma pessoa Muito bem sucedida Valeu Galera um forte abraço a todos Fiquem com Deus E vamos que vamos Tchau